Fala pessoal, beleza? Estou de volta com a parte 3 da série de resíduos de vocês, jogando em modo solo sem piedade e 300 de combo. Agora vamos lá, minerando as profundezas, a base da cala, com a Sherry, e agora vou estar mostrando o modo da Jessica FBC, de novo a Jessica FBC. Então é isso aí, galerinha. Vamos nessa. Go! Vamos embora. Vamos nessa. Sai, abaixa essa mão. O zumbi aqui é cheio de amor pra dar, velho. Ô filha da puta, velho. Sai! Sai! Troca a flechinha, carrega. Toma aí, viado. Os caras se matam, né, velho? Os caras se matam. Os caras é bull demais, velho. Ah lá, onde é que vocês arrumaram essa bomba aí, velho? Onde é que vocês arrumaram essa zoeira aí, mano? Ai, tira! Vambora, 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 vambora. Ai, que... Era pra ter tacado no cachorro, né, Jessica? Calma, é tudo bem. Vamos lá. Ai, daqui, filha da puta. Vamos! Recarrega essa porra! Eita, que suruba essa aqui! Desce, 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 desce. Ai, sai daí. Ai, cabrô. Toma aí. Ah, morre. Toma. Toma aí, cachorro. Ah, morre também. Vambora, vambora. Ô, viadão. Ô, é? Toma. Desce. Ah! Não me buga, não me buga. Sai daqui. Tá torra! A zoeira aqui tá demais, mano. Pera aí. Eu tomo conta disso aqui já. Pera aí. É tiro rápido pra tudo que é canto. Sai daqui. Sai. Carrega. Toma aí. Sai! Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. cara. Quero munição. Quero granada. Quero granada. Tudo que vem é bom. ó. Ó. É uma zoeira que tá aqui, mano. Eita porra! Pera aí. Toma. 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 Cara, faz um favor. Para de atirar, mano. Sério é o mesmo, cara. Sério é o mesmo. Toma aí. Esse cara é chato, mano. Esse cara é chato, porra. Morre. Taca o pau. Taca o pau. Taca o pau. Taca o pau. Toma. Filha da puta! Solta! Ah, morre de uma vez, cabruco. Toma, granada. Sai daqui! Toma. 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 Porra. Acaba chato, mano. Eita porra! Aprender se a voar, cabruco. Toma aí. Cabro de choro. Ai, caralho. Pera aí. Aí. Toma. Toma. Toma também. Cacei por aqui por baixo. Toma aí. Eita porra, velho. Aí, bruxa, taca. Toma. Morre, bruxa. Morre, 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 morre. 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 Toma. Morre. Vem cá. Vem cá. Come isso aqui. Não é como isso aqui. Sai daí, sai. Peguei. Vamos sair, bruxa. Morre. Ixi. Peguei. Taca o pau. Pega, 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 pega. Toma. Eita porra. Solta, bruxa. Peguei. Toma. Eita porra. Toma. Toma. Aqui. Zoeira do caramba, velho. Taca, bloodshot. Taca, bloodshot. Taca. Sai daí que esse cabrinho vai explodir, mano. Sai daí. Taca, bloodshot. Taca. Quer me dar pontinho que aí tu ataca, filha da puta. Vai. Sai da frente. Sai. Eita porra. Sai daí que o cabrinho vai explodir. Sai daí. Olha. Sai daqui, porra. Sai daqui, porra. Toma. Sai da frente, ô cabrinho. Toma. Eita. Eita. Levanta, Jessica. Levanta. Levanta. Toma aí, bando, filho da puta. Toma. Engole isso. Sai daqui, cachorro. Eita porra. Taca o pau. Tá, cachorro. Toma, cachorro. Ia. Ah, cara do grito. Filha da mãe. Toma. Vem cá, vem cá. Não é com gente, não. Toma. Ah, morre de uma vez, filha da puta. Não. Sai. Sai, sai, sai. Sai daqui. Vem cá, bruxa. Toma. Vem cá, você também. Vem cá, você também. Toma. Eita porra. Que zoeira, mano. Vem cá, bloodshot. Taca. Buga na parede também. Aproveita. Aproveita que essa é a tua chance, cara. Toma, granada. Taca o pau. Eita porra. A gente tá comendo, mano. Vem cá. Toma. Nossa, peraí. Peraí, vai me matar logo no finalzinho. Não, né? Aí, filha da puta. Toma. Um só, cara. Um só. Vai ser você, cabrinho. Toma. Puta que pariu, velho. Porra. Que zoeira, mano. Que zoeira. Desce a galerinha. Cara, vou ter que respirar um pouco, velho, agora. Vou ficando por aqui, galerinha. Até a próxima gameplay. Fui. Tchau. Tchau, tchau.